A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows do Rio de Janeiro. Quem ainda não conferiu o espetáculo Amanda tem mais uma chance. Em Amanda, a atriz Rita Clemente dá vida a uma mulher de meia idade que perde lentamente os cinco sentidos e ainda assim busca, corajosa e absurdamente, continuar com o mínimo, com o pouco, com o nada. Eu estou fugindo do assunto, né? Eu tenho esse dom. O solo com texto de Jubilá que faz curta temporada até 4 de setembro, de quarta a sábado às sete e meia da noite e domingo às seis da noite. O endereço está aí para você. Não posso afirmar, assim, com compromisso da verdade, que essa voz seja minha. É uma voz grave, feminina. Ai, poderia ser, perfeitamente. E a Cidade das Artes tem duas atrações neste fim de semana. O concerto da dupla Ana Vitória com a Orquestra Rio Preto e a Orquestra Rio Vila Harmônica. O primeiro espetáculo acontece às sete da noite com a Rio Vila Harmônica. O grupo mantém a tradição de um repertório de qualidade. Já às nove da noite, a dupla Ana Vitória está de volta ao Rio de Janeiro e em boa companhia. Desta vez, Ana Caetano e Vitória Falcão se unem à excelência e versatilidade da Orquestra Ouro Preto para a gravação do Sul América Sessions 2022. Duas ótimas atrações no mesmo lugar para você. E ainda dá tempo de conferir o sucesso de público e crítica Cora do Rio Vermelho. As janelas abrem e mostram o mundo. São como os olhos, os livros. O monólogo com Raquel Penner reúne textos e poemas que falam sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira. Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernard, a peça acontece no Sesc Madureira, sexta-feira, às sete da noite. Bati na porta da Fortuna, mandou dizer que não estava. Bati na porta da Fama, disse que não podia atender. Procurei na Casa da Felicidade, a vizinha da frente me informou que tinha se mudado sem deixar novo endereço. A VIVA, companhia de dança, apresenta o espetáculo Sobre as Ondas do Mar. Os artistas fazem um mergulho na música, poesia e dança, para falar da capacidade humana de se lançar e voltar atrás, de forma contínua e viva, como as águas do mar. Sobre as Ondas do Mar está em cartaz no Teatro João Caetano, nesta sexta-feira, dia 19, às sete da noite, em única apresentação. A comédia dramática Saco de Batata chega ao Sesc Copacabana. A fome e a falta de alimentos que marcaram aquele período seriam resolvidas. E a salvação estava na batata! A companhia Teatro Voador Não Identificado traz uma história absurda de seis personagens que estão presos numa sala descascando batatas. A história é uma reflexão sobre escassez, pós-guerra e isolamento. A peça francesa fica em cartaz até o dia 28 de agosto, de quinta a domingo, às sete da noite. E de que morremos? De fome? De fome com esse monte de batata? Melhor morrermos de sede. E agora a agenda traz um espetáculo que faz uma reflexão atual e urgente do mundo contemporâneo. Marilyn por trás do espelho. Diga aos jornalistas que eu não estou tão acabada quanto eles pensam que as pessoas adoecem. Demitida oficialmente. Ainda tive que pagar 500 mil dólares de indenização. O solo da atriz Ana Santana e direção de Ana Isabel Augusto mostra uma Marilyn Monroe menos conhecida para além do glamour que a eternizou. Fala dos medos, solidão, a luta pelo reconhecimento na carreira e os relacionamentos abusivos dessa estrela mundial do cinema e mulher ícone do século XX. Reserva na sua agenda. Sesc Tijuca. Quinta, sexta, sábado, às sete da noite e domingo, às seis. Vai até 28 de agosto. As pessoas mudam para que você possa aprender a viver sem elas. As coisas dão errado é que você possa apreciá-las quando dão certo. E a dica agora é para quem quer curtir uma noite de samba, bossa nova, pop e baladas. O trio de dois, formado pelo contrabaixista Romulo Gomes e o baterista Xande Figueiredo, apresenta uma sonoridade original. Com apenas dois instrumentos, eles reproduzem o som do baixo, da bateria e do violão. Vale conferir. O show acontece na quinta-feira, 25 de agosto, às sete da noite. Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. Tchau. 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 Tchau.